Aplausos 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 e Muita Que vocês andarem Levando o nome de Jesus Cristo Porque a novidade é da simplicidade que o senhor vai operar Amado a Daí Que Deus abençoe hoje dois moços que estão aí ganhando água levando o nome do senhor Jesus Cristo Também eu quero agradecer a todos aqueles que nós convidamos nesta noite que estão aqui né minha tia Jane meu tio Gelso que Deus abençoe levante o nome aí Meu tio Netinho, levante a mão para o povo conhecer Vasos das mãos do Senhor Jesus Cristo Jesus tem coisas grandes para vocês ainda Também eu quero agradecer A todos os irmãos que aqui estão Nossos visitantes Tem irmão da Zebré de Deus Tem irmão da Cantrangular Tem irmão da Gideão Nosso irmão José Luiz também está aí Deus abençoe Também o pastor Sérgio Onde está o pastor Sérgio? Levante a mão aí pastor Sua esposa Que Deus abençoe o pastor Que já mora no meu coração Faz parte da minha vida Que Deus abençoe Também eu quero agradecer também Já o nosso fotógrafo que está aqui Ele esqueceu o nome do irmão O nome mesmo do nosso fotógrafo Ele esqueci Oscar 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 Que Deus abençoe o nosso Oscar O seu pai também está aí Levante a mão aí irmão Aleluia Também o nosso segrafista que está aí Filmando aí Que Deus vai abençoar todos grandemente E agora eu quero saudar Essa amada igreja com mais doce Em paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Amém! Esse amém foi pra mim Eu quero um amém pra Jesus Eu quero saudar a amada igreja com mais doce Em paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Amém! Conhece a amém aí Os demônios que estavam rodeando Aí foram todos embora já Aleluia Louvado ao nome do Senhor Jesus Cristo Os irmãos podem tomar os vossos assentos Não pode ter vossos assentados Aleluia Irmãos Eu quero testificar Testemunhar aqui Antes de começar a dar o meu testemunho O porquê que Deus O porquê que eu estou gravando Este testemunho aqui Nesta igreja Neste ministério Né? Eu creio Eu creio Eu creio Um jejum Um coração Ali Deus é o mais presente Né? E Deus abençoe A igreja no estere Amados É Muitos tempos Muitas madrugadas De oração Muitos dias De oração De separação Pra Deus Pedido ao Senhor Papai do céu Eu queria tanto que o Senhor Me desse lugar Me mostrasse o lugar Aonde que era pra mim Gravar-se o trabalho Porque nada quero fazer Fora da tua direção Senhor Porque tudo quanto quero fazer Quero fazer Pra que o teu nome Seja glorificado E quero que o Senhor Esteja sempre a frente De todo o trabalho Que eu vou fazer Papai do céu E numa madrugada A derrubada O Senhor esteve comigo E me mostrou Foi morta aí Então eu menti Que era pra mim Fazer esse gravote Trabalho Olha aí o Senhor O Senhor me mostrou Este lugar Eu sou deficiente visual Como todos vocês estão vendo Não tenho nenhum porcento De visão canal Só tenho que fazer o espiritual Do meu mestre amado Jesus E quando o Senhor Abriu as minhas visita E me mostrou Este lugar Eu não tive mais Nenhuma dúvida Que era aqui O lugar onde Jesus Queria que este trabalho Fosse Glória Se o aberto Se o aberto fosse um peito Glória a Deus E tudo o que nós fizemos Na direção de Deus Na obediência O Senhor se compromete E nos reescaldar Porque nós temos que ter Quando começamos Quando começamos a nossa caminhada Quando começamos a nossa caminhada Olhando para nós Ao olho humano Era impossível Nós gravámos Só CD E Jesus Jesus me deu quatro Volumes De CD Quatro Jesus me deu um Testemunho E me deu mais três mensagens Que o Senhor me revela de sonhos E me dá uma palavra Revelada pela igreja Olhando para mim Amados Vocês olhando para mim Uma pessoa cega Não teria capacidade Estar em lugar destacado Mas o Senhor Quando Ele usa Na misericórdia Para que o homem Ele coloca o homem Em lugar exalto Em lugar destacado Para mostrar Que Ele é reino E agora Amados Deus nos deu Um torre de DVD Estaremos hoje Gravando Um testemunho Da minha vida O que eu tive Que passar Por a minha desobediência O porquê Perdi as minhas Fistas Garnais E porquê Hoje Família Passa esta terra Pregando o evangelho De Jesus Cristo Sem a função carnal É Mas Deus é tão maravilhoso Toma esse licordioso Amados Que dentro do centro De recuperação O Senhor me mostrara Uma varoa Que Ele estava Preparando para mim Porque lá dentro Daquele centro de recuperação Eu questionava Quando Deus Ao Senhor Eu dizia Senhor Aí no mundo do crime Eu tenho vários amigos Que me carregam Para lá Para cá Para buscar droga Para vender droga Para fazer tantas maldades Eu tenho tantos colegas Que me puxam E para mim Fazer a faora Senhor É poucos Os que não Fazer isso por mim Gostaria que o Senhor Me desse a sua esposa Senhor E a palavra do Senhor Diz que tudo aquilo Que nós pedimos É o Pai Silencial Ele não está E daqui Minha esposa Eu pedi Para que ela se levante Essa mulher maravilhosa Que o Senhor tem me dado Que não tem medido Esforço de andar comigo Por todos os lugares Que não tem medido Esforço de orar De consagrar junto comigo Que já passou Por lutas Por dificuldades Por afrontas Por ameaças Mas nunca me abandonou E nunca me abandonou Jesus Cristo Eu louvo o nome do Senhor Eu louvo o Senhor Jesus Cristo Pela vida Desta mulher Que Ele me deu Para você ver Amado que Jesus Ele só tem O que é bom Para nos dar Amém Que sabe Nesta noite Você está pensando Ah Mas eu Não tenho capacidade Para fazer nada Eu quero que você Preste ter atenção Neste testemunho Que eu vou dar Nesta noite Para que você saiba Que se nós não tiver Capacidade Aí sobra um lugarzinho Para Jesus Operar na nossa vida Quando nós Estamos capacitados Por nós mesmos Só bater um cantinho Para Jesus Não tem Que o Jesus Usa nós Mas quando Nós não somos Capacitados Por nós mesmos Nem somos Capacitados Por um homem Aí o rei da glória Sai tem um lugar Um lugar destacado Para você arrancar As almas lá Do inferno E trazer para ele Você vai ver Que o Jesus Faz isso Com o homem Não tem Essa posição Que o homem Esteja Aleluia Eu quero pedir Para minha esposa Passar aqui E ler um texto Bíblico Para mim Que Deus Me deu na madrugada Eu pedi A senhora Me dá uma palavra Para a base Do meu testemunho E o senhor Me disse assim Vai lá Filho Em 2 Samuel Capítulo 22 Quando eu escutei Aquela passagem Eu chorei Eu souber Jesus Cristo Porque fala Sobre toda a minha vida Aleluia Louvando Teu nome Jesus Cristo Sabe o que Eu posso contemplar Nesta noite Aqui amados Jesus Libertando Drogados Jesus Levantando Alcólatra Sabe uma coisa Que no meu Jesus É tão maravilhoso E ele revela Aquilo que tem o culto Jesus Manda dizer Para você Que até hoje Você vendeu droga Porque a partir de hoje Você não vai viver mais tempo Aleluia A partir de hoje Você vai ir buscar água Para o meu Jesus Se vai ver Que é o que O Jesus de Nazaré Vai fazer Nesta noite Você vai ver O que o meu Jesus Vai fazer Nesta noite Eu te maravilho Eu te maravilho Eu te maravilho Aleluia Eu te maravilho Eu te maravilho Nos colocamos em terra E tem essa palavra de Deus Aleluia Segunda Samuel Capítulo 22 Amém irmãos? É Diz a palavra de Deus Primeiro vamos ler Do versículo 1 Ao 7 E diz Falou Davi Ao Senhor As palavras Desse cântico No dia em que o Senhor O livrou das mãos De todos os seus inimigos E das mãos de Saúl E disse O Senhor é a minha rocha A minha cidadela O meu libertador O meu Deus O meu rochedo Em que me refugio O meu escudo A força Da minha salvação O meu baluarte E o meu refúgio Ó Deus Da violência Tu me salvas Invoca o Senhor Digno de ser louvado E serei salvo Dos meus inimigos Porque ondas de morte Me cercaram Torrentes de impiedade Me impuseram terror Cadeias infernais Me cingiram E tramas de morte Me surpreenderam Na minha angústia Invoquei o Senhor Clamei a meu Deus Ele Do seu templo Ouviu a minha voz E o meu clamor Chegou aos teus ouvidos Agora Do versículo 20 Ao 21 Trouxe-me Para um lugar espaçoso Livrou-me Porque Ele Sagradou de mim Retribuiu-me O Senhor Segundo a minha justiça Recompensou-me Conforme a pureza Das minhas mãos E por último Versículo 30 Pois contigo Desbarato Exércitos Com meu Deus Salto Muralhas Até aqui Aleluia Querido Deus De eterno Pai Aramás Tu e Aramás Diante da tua presença Papai Eu que me acerco Papai Com simplicidade E com humildade E peço a ti Ó Senhor Que tem todo o poder E domínio Sobre sua solidão Dá-me a tua graça Papai Dá-me a tua unção Papai do Senhor E dá-me palavras De sabedoria Para que eu possa Me expressar Dentro da tua igreja E que através De testemunho Ó Pai Que estarei Glorificando Exaltando o teu Santo e Glorioso Nome Pai Vidas venham ser Libertas e transformadas Vidas venham ser Alcançadas Por o poder Da tua palavra Pai Que nesta noite Senhor da glória O teu reino Venha ser Mais povoado Papai querido Pois aqui Senhor papai Somente Navarão teu nome Segundo ele Ficado exaltado Agora Ser comigo Papai do céu Ser comigo Ó Pai Ele dirige Segundo a tua Por perfeita Inagradável vontade É que eu estivesse Em nome do Pai Novo E novos Espíritos Amém Jesus Cristo A igreja pode Amar Vossos assentos Aleluia Eu quero pedir Que o amado Pode levantar um pouquinho Mais o volume Do fundo Aleluia Aleluia Louvando teu nome Jesus Cristo Amados O testemunho Que eu estarei dando Aqui nesta noite É um testemunho Real e verdadeiro O que se passou Na minha vida Eu quero que você Jovem Você manceba Você manceba Você que está Distanciado Da casa do Senhor Você que parou Na católica Caminhada Você que pensou Assim Vou parar um pouco Vou te divertir Mais um pouco Mais tarde Eu volto Eu quero que você Preste bem atenção Em tudo que sairá Dos meus lábios Hoje aqui Porque Jesus Que tu acha aqui Porque ele quer Que dar um escape Para a tua vida Aleluia Amados Era um jovem Menino São das duas víceas Filho De um presbítero Da igreja São Leia de Deus Do irmão De Jesus Filho de oração Professora Da escola dominical Fui criado Até os meus onze anos Dentro de uma igreja Ao lado Do nosso país E desde o feito Da minha mãe Tinha eu A promessa De ser um grande Pregador De ser um grande Viníci De ser um grande Porta-voz De Jesus Cristo E muitas vezes Na minha caminhada Ainda Na minha Minimice Muitas vezes Eu olhava Para os pregadores Que pregaram Uma luz Se oculsão Com autoridade Com sabedoria Do céu Muitas vezes Eu olhava Aquele pregador Colocando as mãos Sobre um paralítico O paralítico andava E eu dizia Para mim mesmo Um dia Eu vou ser Um pregador Igual ele Eu olhava Para os pregadores Colocando a mão Sobre as pessoas As pessoas sendo Batizadas Com o Espírito Santo E saltando De alegria Eu ficava olhando E pensava Para mim Na minha coração Eu ficava meditando Pensando Um dia O Senhor Jesus Cristo Vai me usar Como usa Esses homens aí Um dia Eu vou poder Pregal Com esse homem prega Um dia Eu vou poder Orar Com esse homem Ora Um dia Eu vou colocar As pessoas Sobre as pessoas As pessoas Vão ser batizadas Com o Espírito Santo Um dia Eu não sou Paralítico E o paralítico Vai sair Plando Glorificando O nome de Jesus Eu pensava Também Além de O meu coração Um dia Eu vou orar Para o cego E o cego Vai enxergar Eu vou orar Para o mundo E o mundo Vai falar Eu vou orar Para o surdo O surdo Vai ouvir Eu vou orar Para a ideia Para a ideia Que vai ser curada Na hora Que vai ser curada Na hora Eu tinha Este desejo Ao meu coração Mas eu sou Velocidade Satanás Desperta Um sonho Estranho No meu coração Satanás Desperta Um sonho Não mais Deu seu Ganhador De alma Não Deu seu Pregador Da palavra Não mais Deu seu Ministro Mas sim Deu seu Um assaltante Um assaltante Um traficante O outro É respeitado No mundo Do crime Imagine você Amado O teu filho Com 11 anos de idade Que daqui a pouco Estava do teu lado Com todo o sonho Para ser realizado Para frente E daqui a pouco Satanás Vem planta Um desejo Estranho Vem planta Um desejo Um alívio Um sonho Um alívio No coração Do teu filho E começa a se tirar Do lado Do teus pais Começa você Sair já Do lado Do papai Da tua mãe Porque as tuas Doze anos de idade Quando despertou Esse sonho Quando Satanás Colocou Neste espírito Maligno Neste sonho Satã De comer o coração Eu comecei A me distanciar Do teu pai A primeira coisa Que a gente faz É a me distanciar Do pai Da mãe O meu nome Chico de Cristo E aí eu comecei A distanciar Do meu pai Comecei a distanciar Da minha mãe A minha ainda Já não era mais A vida da igreja A minha ainda Já não era mais Para dentro Com a escolha dominical As minhas caminhadas Já eram caminhadas Já com pessoas Amigos Que já não eram Da igreja Já com amigos Que Fumavam uma droga Praticavam delitos E aquilo foi despertando Ao meu coração Foi despertando Ao meu coração E cada vez mais Eu fui me distanciando Da presença De Jesus Cristo Amados Satanás Ele é perito Ele é especialista Em nosso disciplinar Ele é especialista Ele é perito Em nos enganar Em nos iludir Em fazer Que nós cometemos O erro Ele vem com tantas Operendas Grandes Tantos pratos Que se você olhar É gostoso É lindo Mas não vinha Amados Essa Eu apresentava Tantos pratos Começo a apresentar Tantos amigos Começo a apresentar Traficantes Eu com 11 anos de idade Eu comecei a fumar A maconha 11 por 11 anos de idade Eu já estava Aprofundado no álbum No mundo da prostituição Praticando Pequenos delitos Aos 13 anos Eu já estava Um traficante Malmato Para o Satanás E Em todos os lugares Que eu ia Onde eu passava Sempre tinha O rabisco No Senhor Sempre tinha Um vaso Do Senhor Jesus Cristo Que me encontrava Na unha E dizia Para mim Filho O meu Senhor Manda me dizer Que Ele não te deu Vida para você Fazer o que você está fazendo Ele não te deu Vida para você Se alguém adiar O pergador da palavra Não foi para esse filho O Senhor Que criou E que deu vida E na hora ali Muitas vezes Eu até aceitava Na hora ali Eu até aceitava Aqueles homens medicinhos Aqueles profetas medicinhos Mas muitas vezes Eles tiravam as coisas E eu ficava rindo deles Lembra-me que Quando eu ia Ficando na cidade Eu passava Muitas vezes Lá frente Das revendas de carro Eu ficava olhando Para dentro Aquelas revendas E eu dizia assim Um dia Eu vou ter um carro Denses Passava na noite Da revenda de bota Eu tinha aquelas motos Grandes e bonitas E eu dizia Um dia eu vou ter Uma moto grande De essas para mim Um dia eu vou conseguir ter Passava pela frente Do banco Lembro que passava Na noite dos bancos E eu olhava Para aquele banco E gostava Eu olhava Aquele carro amarelo E eu trazia Aqueles sapos Chatos Cheios de dinheiro Para fora E eu ficava ali Com 12 anos de idade Eu ficava sentado Num bando Daquela praça Ali cuidando E pensando Um dia Eu vou sair Usar com o dinheiro Desse Você que o inimigo Tem lutido Tem esse embriado Que você fazendo isso Você pode brincar Rio Eu quero dizer Para você Que o único Que pode te abençoar De verdade É Jesus Cristo Nazareno Ele tem empatretar Ele tem empatretar Em abundância Aleluia Aleluia E mesmo Naquela praça Muitas vezes Lembram que Um dia eu estava Parado naquela praça Olhando Com 12 anos de idade Com uma arma Enfiada na minha cintura Eu lembro que Chegou uma varoa de Deus Uma profeta do Senhor E me chamou E disse assim Para mim E aí filho Vem cá um pouquinho Eu quero te dar um recado Que o meu Senhor Manda eu te dar E eu disse para ela Então o Senhor Pode me falar Ela disse assim Para mim Meu filho O Senhor Manda Deus Dizer para ti Que ele Vai fazer de você Um grande pregador Da palavra dele Que não é para você Fazer o que você Está aí pensando Em fazer Não é para você Ficar maquinando mal E como você está Maquinando mal Filho Jesus tem coisas Boas para você E eu olhei Para aquela mulher E eu pensei assim Que essa mulher aí Estava avaliando Ela nem sabe Encontrou uma arma Aqui na cintura Ela nem sabe O que eu estou pensando E ela está Essa mulher deve ser Uma divinha Eu não sabia que O homem Quando ele busca Deus Quando ele consagra a Deus Uma mulher que consagra a Deus Quando leva uma vida Pegada a Deus Eu não sabia Que o Espírito Santo De Jesus Cristo Parava sobre a vida Do homem E da mulher Aleluia Aleluia Saí da linha Para a minha casa Cheia da casa Da minha mãe E muitas vezes Olhava para a minha mãezinha Minha mãezinha Já com o seu plano Abatido Sofrido Pela minha desobediência E o seu empurrando O seu empurrando Todo dia Os profetas Me encontravam E me diziam Ei filho O senhor O senhor Tem que dizer Olha Que em poucos dias Ele vai te levantar Ele vai Ele vai te usar Ele vai Fazendo de você Que você vai Ser o grande Ganador de alvo E eu dizia Muito bem Quem sabe um dia Quem sabe daqui um ano Daqui dois anos Daqui cinco anos Daqui dez anos Daqui vinte anos Quem sabe um dia Eu vou ser o pregador da palavra Mas por enquanto não Por enquanto não quero Ser o pregador da palavra Deus Glória Aleluia Aleluia Eu lembro que foi se passando E satanás cada vez Perlutindo mais Aleluia Satanás cada vez Fazendo que me aprofundasse mais No mundo crê Comecei a praticar delitos Lembro-me que Aos meus catorze Pra quinze anos de idade Meu pai morava na casa Eu tinha um porão Minha mãe morava ali E minha mãezinha sempre orando por mim Vocês sabem que Sempre tem alguém por trás Da gente que está orando Que está aclamando Me lembro que muitas vezes Eu saia pra noite Saia pra festa Voltava às vezes Quatro, cinco horas da manhã E eu me ficava Departes do porão da casa Pra fumar um cigarro de maconha Pra depois de derrubar E quando eu estava Departes da casa Eu lembro que eu escutava A oração da minha mãezinha Minha mãe estava lá orando Eu lembro que a minha mãe dizia assim Senhor, tu fez uma promessa Na vida do meu filho Tu fez uma promessa Na vida do Ademar E eu te peço Senhor, tem misericórdia Na vida dele Não deixe com Ademar Nessa profundidade do inferno Tem misericórdia Na vida do Ademar, Jesus E eu olhei debaixo daquela casa E eu ficava pensando Eu dizia assim Minha mãe deve estar louca Três, quatro horas da manhã Orando Falando com tal de Jesus Mas eu tenho que dar esse Jesus dela Eu não vejo esse Jesus nenhum aí Eu não vejo nada Eu só vejo um parente E a cibadela, o telhado E a ceia Eu não vejo nenhum tipo de Jesus A minha mãe deve estar avaneando Minha mãe deve estar louca Perdendo o tempo dela Orando pra alguém Que nem sequer escuta ela Mas eu não sabia Que tinha o Jesus Cristo de Nazaré Que estava com o seu ouvido inclinado Ouvindo a oração da minha mãe Eu não sabia Que tinha o Jesus Que montava um anjo Coler com as lágrimas E as suas orações Estavam de forma Na presença de Jesus Que me chegou Quem sabe mamãe Quem sabe papai Tem amado Tem chorado Tem planteado Os pés de Jesus Cristo Para que Jesus liberta o teu filho Para que Jesus liberta a tua filha Para que Jesus liberta a tua filha Para que Jesus liberta a tua filha No crime da droga Na prostituição No mundo do assalto Quem sabe você está Quanto tempo chorando Quem sabe você está pensando Tem que insistir E parar de orar Eu quero te dizer Pra você nesta noite Que o meu Jesus Cristo Marcou esta noite Pra dizer que vai lá Pra você Que a tua oração Está em depósito Para a presença do reino Para a presença do reino O reino O reino O reino O reino O reino Porque ele ainda é o Deus que tem poder no céu de Daniele Caralassu e amandarras Aleluia de lá, Deus Louvado é teu nome, Jesus Cristo Louvado é teu nome, Jesus Cristo Eu pensava que a minha mãe ia pensar de orar por mim Eu pensava, um dia ela vai resistir, um dia ela vai parar Eu não sabia que ela servia o Senhor do Salmo 40 Que diz, esperei com paciência no Senhor E ele inclinou o ouvido para mim e respondeu o meu oração Esse é o Jesus que você serve Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Louvado é teu nome, Aleluia Estamos numa cidade de Poconete Vamos parar aqui no Vale do Silvio, no segundo ponto Cheguei naquela cidade e encontrei um colega meu de infância Que outrora tocava continuando na casa do Senhor Jesus Cristo Que outrora ganhava a alma, estava no Senhor Jesus Cristo Estava ali desviado, estava parada Do trabalho do Senhor Ali nós nos encontramos, ali começamos a reunir a fazer tremendo dos assaltos Começamos a assaltar a pampa, assaltar as empresas Começamos a aterrorizar a desigualdade dos filhos E minha mãe tinha sempre orando Sempre orando Se ela estivesse hoje aqui, vocês iam ver ela Tem o cabelo dela, ela é preguinha 99,5% Eu me causei tudo Mas eu tenho certeza O ganador da minha mãe é grande Pode ter certeza, viu mamãe Você que está aqui que reclama, que chora, que jejua, que paga preço Pode ter certeza, pode ter o ganador da minha mãe é grande A tua coroa é linda que você nem imagina, viu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muitas vezes ali morava uma quadra longe de uma igreja Beira a gente namorava um traficante O quero chante da quadrilha Minha mãe passava por ali E sempre que eu me sentava, eu sempre estava parado naquela esquina ali Me trocando, maquinando no assalto Maquinando pra fazer o balco a alguém Minha mãe passava ali e me convidava Meu filho, vamos lá na igreja Hoje eu ia dar um pregador assim, assim lá Meu filho, vamos lá Ela na esperança que eu fosse lá Ela com o coração avaldurado de me ver ali Porque ela sabia que o destino seria o cemitério pra mim Se eu prosseguisse daquela caminhada Quando eu fez uma caminhada, eu me parava, me chamava Amagata, amagata, sorrida, amagata Vocês sabem quando eu fico pesquisando Me simplicando, o senhor passa tudo filme aqui na minha frente Enxergando tudo Pra que eu possa me expressar diante de você nesta noite aqui Pra você, filho, pra você, filha Que é esse subbediente que não quer dar ouvido pra tua mãe Eu vi a palavra, cara, no teu coração Eu vi o olho da minha mãe, muitas vezes, cheitada Ela não queria te mostrar pra mim Mas eu vi o olho dela chorar E eu vi fazendo o convite com todo amor Com todo carinho Mas peraça que eu fosse lá E aceitar esse Jesus pra sair daquela vida E dizer nada, não é que falava E eu sempre ia adiando no dia pronto No dia pronto Até que o certo dia Minha mãe disse assim pra mim Meu filho Vamos lá na igreja hoje E eu queria que eu vou tentar Ela disse, tá bom, mãe, vou ir assim, ó E amados, eu cheguei, eu sentei no último banco daquela igreja E sabe que eu ficava meditando aqui Então eu só mandava só mulheres, só profetas Pra profetizar pra mim Sabe por que que Deus fazia isso? Porque eu era o valentão Eu andava com dois perrevolvos no lado da cintura Então eu achava que ninguém tinha coragem de chegar perto de mim E não vou mostrar que ele é Deus E que é ele que tem poder, que é autoridade E que ele se responsabiliza pra aquela pessoa que ele usa Ele mandava só a profeta dele profetizar pra mim Eu quero que você, profeta, nesta noite Aleluia Você que muitas vezes não profetiza mais Aleluia Você que está Com os teus seguintes de feio e jato Eu quero que você preste bem atenção Pra você saber a importância que tem você Na presença de Jesus Cristo E Jesus manda aqui as imagens nesta noite Que ele vai mandar o óleo Ele vai mandar o óleo nesta noite aqui Ainda vocês vão ver Profetas passeando aqui dentro de este lugar Profetizaram o nome de Jesus Cristo Porque Deus quer dar livramento nesta noite aqui pra muitos E Jesus vem os vasos dele e pôs E eu pensei que no último banco daquela igreja Pensei que aqui ninguém vai vir me entregar profecia nenhuma aqui Eu estava fazendo atenção nas meninas que estavam lá dentro da igreja Toda menina de bonita Sabe por que eu quero que vocês saiam aonde de você Que menina, você é jovem que é crente Sabe por que você é perseguida pelo homem lá do fora Sabe por que o diabo te a persegue Sabe por que você é diferente Porque quando o homem, o homem lá na terra, lá no fora, olha pra você Eu olho pra você e ele vê o brilho do Espírito Santo na tua face É por isso que muitas vezes eu venho te cantar Mas eu quero dizer pra você Viva na presença de Jesus Cristo Que o que é pra você ainda vai trazer aqui dentro E eu estava na hora aquele pensamento malé Com uma língua dentro da igreja Daqui a pouquinho eu olhei Mas não se havia havido Eu olhei com o pezinho dela Não tinha uma cor, não tinha um outro E eu pensei Só o que me faltava é essa velha vira me entregar recado aqui de volta Nem pra comprar um chileiro não tem pra mim me entregar recado aqui Quando aquela velhice for pertinho de mim Ela botou dentro do meu nariz sensível ali Você pensa que o meu Jesus não revelou pra mim o que você está pensando aqui? Você pensa que o meu Jesus não sabe o teu pensamento? O teu intuito é o que tu veio fazer aqui dentro? O meu Senhor veio aqui e manda até dizer pra você Que você sentou aqui atrás Não pra ouvir a palavra, mas sim Pra tentar tirar uma varoa aqui de dentro Pra tentar tirar uma varia aqui de dentro Uma moça aqui de dentro Que custou muito oração pro pai Que custou muito oração pra mãe Que custou muitas lágrimas do pastor Eu quero dizer pra você Que há ainda você se você jogaram Eu quero um chico do meu Senhor aqui dentro hoje E olhou pra mim e disse assim Te diz mais ainda, meu Senhor Tu não vê esse aqui, tu tá escondido Mas o meu Deus não me contempla A vontade de dizer Que bom dia Ele vai te salvar Se não queira você, não queira Você vai fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo E olha o que vem debaixo do banco Um pouco baixo O banco era muito baixinho Verdade E fiquei olhando Aquelaquele talhada Tudo numa choradeira Numa choradeira danada Eu disse pra mãe Eu não sei o que é da igreja Ele disse assim pra mãe Mãe, nunca mais tu me convida Pra vir nessa igreja Ela falou por quê Eu digo, mãe Eu já acertei lá no último banco Pra ninguém falar De nada de profecia pra mim Pois aquela velhinha me olhou Vem lá falar pro profecia pra mim E outra coisa E por que que Mãe Por que que saia pra ela Eu não sei O que é que esses filhos Tiram tanta lágrima Tanto choro pra chorar Se eu tivesse trazido Numa caixa Tanto fértil que eu levava Achei embora Mas eu não sabia Que o choro Que é um crente doce Eu não sabia Que chorar por Jesus É doce É maravilhoso É gostoso Eu não sabia Pra alguém que curia Aquelas lágrimas Eu não sabia Hoje Eu sou o mais chorão Que tem aqui hoje E quando eu não consigo chorar Os pés do Senhor Eu me preocupo Porque alguma coisa Deve estar errada Porque é tão glorioso Eu chorar os pés de Jesus Se você ainda não chorou Os pés de Jesus Vai te preparando aí Porque hoje Jesus Cristo Vai mandar o consolador A meu coração E vai fazer Incluir A água Da onde não sai Aleluia Deixe a vontade do céu Sai dali Fui pra casa Da minha mãe No outro dia Tinha podido programar Uma assalto pra fazer E naquela mesma noite O senhor Não sou um outro profeta Na rua Diz assim Dali Olha aqui filho O senhor manda Eu dizer pra ti Que se tu ir Fazer mais um assalto Vai voltar morto Eu disse assim Eu não vou voltar Não vou voltar No outro lado Desses aí Deve dar até louco Quantas vezes Jesus falava comigo Quantas vezes Jesus usava os profetas As profetas Devem pra falar comigo No meio da rua E eu sempre ia adiante Pro dia de amanhã Pro depois de amanhã Pro depois de amanhã Agora eu ia te fazer Uma pergunta Que o Espírito Santo Mandou te fazer Nesta noite aqui Quantas vezes Jesus falou contigo já Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Perdeu as contas Né filho? Perdeu as contas Né filha? Perdeu né? Pois é Hoje Jesus Que eu tô sentindo Pra falar contigo Libera Tinho Porque eu fazia Igual a você Eu sou novo Ainda vou divertir Mais um pouco Eu vou fumar Mais um cigarro de maconha Vou tomar mais uma cerveja Aí vou pegar Mais umas meninas Por aí Eu vou ir mais dinheiro Com as boas Mais dinheiro Com os bailões Eu vou jogar Mais um futebol Aí vou tirar Mais uma linha de cocaína Vou tirar mais fuma Mais um cigarro Aqui Eu vou esperar Mais um dia Mas escute aqui O dia de amanhã Pertence a Jesus Cristo Glória A Jesus Cristo No outro dia Fizendo aquele assalto Fiam embora Eu peguei aquele dinheiro Tava contando E eu lembrei O diabo é sujo O diabo fez eu lembrar A gente está vendo Com aquela igreja São tudo mentiroso Mas o diabo Na esperança De ceifar minha vida Porque o diabo Ele não tem outro propósito A não ser ceifar Minha vida E a tua vida Sabe por quê? Porque a palavra Eu disse assim Que o diabo só vem Para matar Roubar e destruir Mas Deus Ele para dar vida E vida E abundância Louvado é teu nome Jesus Cristo Louvado é teu nome Jesus Cristo Passou a segredinha No outro dia Cheguei na casa Da minha mãe Minha mãe O meu tramite Diz assim Meu filho Não saia mais Com esse moço Que se você saia Com esse moço O diabo vai sair A vida dele Se você estiver junto Você vai junto E eu olhei Para a face da minha mãe Abatida Cristo Seu plano E caído E eu menti Para a minha mãe Diz assim Mãe Eu não vou sair Mais de casa Vou pegar a carona Com ele cá em cima E já vou voltar Para casa E eu achava Que eu estava Contindo Eu achava Que não tinha Ninguém estava Me escutando Eu achava Ninguém estava Me vendo Eu quero dizer Para você Nesta noite Aqui amado Amado Você que está aqui Quantas vezes Você mentiu Com teu pai Quantas vezes Você mentiu Com tua mãe Quantas vezes Você mentiu Com teu pastor Eu quero dizer Para você Nesta noite Aqui para alguém Que você fique ciente Que você pode Indir para o teu pai Para tua mãe Para o teu pastor Mas tem um Que você não consegue Indir e se esconder Que é Jesus Cristo De Nazaré Que tem os olhos E nos chamas De fogo É Deus de maravilha Meu Deus da glória Meu Deus da glória Amado Amado Você sabe Quantidade de maconha Eu fumava Por mês Sozinho Eu fumava Meio quilo De maconha Por mês Sozinho Satanás Que escravizava Noite e dia Satanás Que escravizava De dia e de noite Eu me dava Sossego E aqui Nesta noite Tem homens Que estão Nessa mesma As situações Que eu estava Mas o libertador Você faz presente Hoje em dia Aleluia Cigarro Me escravizava Noite e dia E hoje Eu vou fazer Um desafio Para você Eu vou fazer Um desafio Você vai fazer Porque Jesus Vai te dar graça Esse bolinho De maconha Que você tem No bolso Se você Vem largar Aqui na frente Pisar em cima Você vai pisar Em cima Do espírito imundo Que te atormenta E que te usa Porque ele precisa Dessa fumaça Que você fuma Mas se você Hoje usar A coragem Que Deus vai te dar E você tirar Essa franquia Do teu bolso Lágar Aqui na frente Pisar em cima Você vai estar Matando O teu atormentador Se você Arrancar No teu bolso Essa cadinha De crack Que você trouxe Junto Para fumar Depois E você chegar Aqui na frente E morrer Esse cachimbo Você hoje Vai sair Liberto Transformado Para o poder Da palavra Aqui Meu Deus Esse cigarro Que você trouxe Com teu bolso Hoje Você trazer Aqui na frente Pisar em cima Dele Aqui Você vai estar Pisando em cima Do câncer Que está pronto Para pegar O teu pulmão Meu Deus Esse espírito Imundo Que te ardomenta Esse espírito Imundo Que te massacra Que te engana Que te ilude Hoje é o dia Que ele cai Que ele cai Por terra Neste lugar Aqui Tcharabagandarabagastuia Mandaflais Oh Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu Deus No outro dia Estávamos ali Minha mãe Convidou Para ir para a igreja De novo E estávamos parados Dizendo Mãe Você já vai na frente Que eu já vou Minha mãezinha Passou com meu pai Você foi para a igreja E tinha ali Naquela esquina Eu sempre cuidava Quando desce o homem Da igreja O pastor Não desce o homem Eu corresse para trás Do muro Para me esconder Para me esconder Do meu pai Da minha mãe Para me esconder Dos irmãos da igreja E aquela noite Que Jesus fez Que eu ficasse Desapeio E recebido Quando eu dei Por conta Já tinha dado No meio da igreja Os irmãos já vinham saindo E eu dei uma olhadinha Não dava mais Para eu correr Porque já estavam vendo Não tinha mais Como me esconder E eu olhei E eu ia vir Da mesma velhinha Olhei para o pezinho Dela E Satanás Já falou no meu ouvido Vai para o meio Desses moços Aí Pega para eles Te esconderem Porque aquela velha Já veio trazer A recada do Deus Dela para ti E eu disse Aqueles moços Você pega Fazem aí um círculo Para mim ficar Aqui no meio De vocês escondido Para que ninguém Me veja Eu não quero que O meu pai E minha mãe Me vejam mais Aqui no meio E pensei Aquela velhinha Não vai ter Não vai ter coragem De vir até aqui Ela sabe que aqui É só praticante É só assaltante É só Ela sabe que aqui Só tem esse Tipador de droga Ela não vai ter Não é coragem De chegar até aqui E fiquei olhando Nos vão Assim no pescoço Daqueles moços Aquela velhinha Vem ouvindo Vem ouvindo Vem ouvindo Quando aquela velhinha Chegou 10 metros Longe daquele bolo de ouro Aquela velhinha Começou a marchar Igual um general de guerra E chegou E chegou Como se alguém Pegasse o meu spud E me puxasse Até na frente Daquela velhinha E quando eu cheguei Na velhinha Valei, valei Para ela Pois não senhor Mas eu vou Que ela se mandasse Ela disse assim Eu vim te trazer Mas o recado Do meu Deus É útil E eu disse para ela Então a senhora Me tira aí O recado Que o seu Deus Me mandou Se elas passaram Me entregar Aquela velhinha Disse assim Para mim filho O meu senhor Vanda te dizer Que se dentro De uma semana Você Não aceitar O meu Jesus E o teu amigo Não se acertar Com o meu Jesus E não voltar A fazer o que ele fazia Dentro de uma semana Com o diabo E eu posso sair Para a vida De vocês dois Aquela velhinha Me disse O recado do céu E chegueu As mãozinhas Delas assim Olhei bem Para as palminhas Das mãos dela Que ela é jata E ela olhou Assim Olhou para o céu E disse assim Para mim Sangue das minhas mãos O senhor Não requererá Agora fazia aquele O Espírito Santo Me manda Nesta noite Aqui Olha Será que você pode Fazer assim O lugar para a mão Será que você pode Estender as suas mãos Diante de Deus Te olhar para o homem E dizer Senhor Sangue das minhas mãos Tudo não requererá Será que você já Foi de conta O seu drogado Mas sabe Será que o senhor Já foi levar A palavra de Deus A tua cola Lá para o drogado Lá para a prostituta Será que o senhor Já foi levar Daquilo que o senhor Matou Para você ir lá Lá levar Lá para o drogado Você já foi Lá para a prostituta Você já foi Lá para o pêbato Depois você foi Lá para a palavra De Deus Para o traficante Será que você já foi Lá para o drogado Ai eu não vou lá Porque ele é assaltante Eu não voto Porque ele é um traficante Eu não voto Porque ele é um drogado Eu não voto Porque ele é uma prostituta Lá para o drogado Lá para o drogado Vai ser liberto De que maneira O traficante vai ser salvo Que a prostituta Vai ser salva Que a prostituta Vai ser salva Se eu e você Se acovadamos E não vamos Até eles De que maneira Eles vão ser resgatados Se eu e você Se acovadamos Aleluia Eu não vou lá Porque ela é uma prostituta Mas a palavra do Senhor Me mostra na Bíblia A palavra do Senhor Me mostra na Bíblia E aqui Lá no posto de Jacó Tinha uma mulher Que ela ia todo o meio dia Buscar água Ela não ia De manhã Para não sofrer escarga Dos outros Não ia tarde Para não sofrer escarga Ela ia ao meio dia Porque ao meio dia Elas ali Não iam encontrar ninguém E Jesus Estava indo para a Judéia Para a Juvalet E Jesus Estava falando Não, você tem que voltar Até o poço de Jacó Lá tem alguém sedenta Lá tem alguém Procurando água E o que Jesus encontrou Lá, amada igreja Jesus encontrou A prostituta Falou da palavra Para ela E a palavra do Senhor Me diz que ela saiu Dali pregando Ela saiu Dali anunciando O evangelho de Jesus Cristo E diz que muitos Fomos salvos Através daquela mulher Agora se eu e você Não íamos lá Pregar para a prostituta Tem medo de descontaminar Amados Então por mim A vida Por tudo Por causa de mim Por causa de você Todas as prostitutas Irão para o inferno Todos os navegantes Irão para o inferno Todos os assaltantes Irão para o inferno Todos os drogados Alcoras Todos irão para o inferno Você consegue mentalizar Você consegue Aí na tua mente Você consegue Meditar Na profundidade Na cobrança Que o Senhor Está fazendo para você Nesta noite Você que profetizava Porque não profetiza mais Você que pregava Porque não prega mais Porque você tem Se é comandado O Senhor Jesus Cristo Manda até dizer Que se Ele te enviar Não te preocupe Profeta Porque junto contigo Vai no exército De anjo Te guardecendo Para não cantar 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 Deus é glória Deus é glória Sabe, eu acho Eu me lembro Que ponto Quando aceitei Jesus Eu me lembro Que Uma certa pessoa Eu olhei até Para um pastor Da cidade do Morava Ela profetizou Vem esta maneira Assim, ó Esse não adianta Esse mais é um mês Que existia um mês Ele vai voltar Para o assalto Mas eu não entendi Que ela estava Profetizando para mim Eu não entendi Que Eu ia tornar Um assaltante Mas não Assaltante de Jesus Cristo Eu não entendi Que a profecia dela Que Ele não ia assaltar Os infernos E trazer as almas Para o meu Jesus Cristo Hoje eu penso De um que pouca Mais abençoada Tomara que Jesus Continue usando Desta maneira Porque ela pensou Em me matar Quem sabe Quantas vezes Alguém Se levantou E falou isso Para você Ah, você não adianta Você não tem jeito Você não vai Lugar nenhum Eu quero dizer Para você Que Jesus Cristo É Ele Que levanta Capacita Destrua Ensina E usa A palavra A palavra do Senhor Jesus Cristo Diz lá em 1 Coríntios Capítulo 2 Verso 26 27 28 Que Ele usa Aquelas Que Ele usa As que não são Para confundir As que são Usa as coisas Novas Para confundir As sábias Usa as coisas Que se desprezíveis Neste mundo Para confundir As que se acham Forte É comigo E com você Que Jesus Onde Cristo conta Deus 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 Ah, mas eu não tenho Palavra de sabedoria Eu não tenho Não sei nem falar Paulo era um homem É Formado em teologia E muito surso Mas se você ler No capítulo 1 No capítulo 1 Que é o capítulo 1 Capítulo 2 Você vai ver Que Paulo Quando ele levantou Ele que ele foi pregar A palavra de Jesus Cristo Ele disse assim Que quando eu vim Até a presença Dos meus irmãos Eu vi temor E temor E resolvi esquecer De toda a palavra De sabedoria humana E só não esqueci Da morte de Jesus Cristo Para não tirar o poder Da palavra Para que a minha palavra A minha pregação Não fosse baseada Em palavras persuasivas É, palavras É, não júrcias Que é de ser humano Mas sim Que as minhas pregações Fosse baseada Na prova firme Do Espírito Santo De Deus Que liberta Não é a palavra bonita Que vai libertá-la Não é a palavra bonita Que vai transformar Não é o paletó bonito Não é o sapato bonito Não é a gravata bonita É a presença Do Todo-Poderoso Da tua vida É ela que vai fazer a diferença Meu Deus Quando aquela mulher Falou isso Para mim E ela foi embora Virou as costas dela E foi embora E tem o recado Que Jesus contou Meu companheiro Me chamou na mão E disse assim Para mim Que se eu não aceitar o Jesus dela E você não votar Toca gaita E cantar lá Para o Jesus dela Já vai matar nós dois Daqui uma semana Sabe o que ele fez Para mim Montaí Levantou o casaco Dele para ele Para cima E disse assim Para mim Com dois revolvers Um de cada lado Ó Se o diabo Vem matar nós Nós mata ele Você está entendendo O que Jesus Quer falar com você Nesta noite Você está entendendo Com o Senhor Que Jesus Cristo Está querendo abrir A tua mente Para que você Intenta Para que você Não venha Confiar na tua alma No teu revólio No teu pacão No teu braço Na tua esperteza Jesus Cristo Quer abrir a tua mente A tua visão Para que você Confie somente nele Porque ele sim Pode te dar O livramento de vida Amado Quando Jesus fala Jesus cumpre Não é? Passaram seis dias Estava eu E esse meu companheiro Parado em uma avenida Ali na Charlal Quando eu olhei Para baixo De uma estrada De uma avenida Vinha subindo dois moços Mas no meio Daquele moço Vinha assim Como uma sombra Daquele moço Vinha se aproximando E eu olhei para o meu companheiro E falei para ele Você está vendo E vindo dois moços Mas parece que tem Outro no meio Ele olhou para mim E falou assim Não Você está enxergando O bicho Não está vindo nada Você está vindo Os dois moços Aí eu falei Não Mas está vindo mais gente De documento Está vindo mais Outro no meio E eu fiquei olhando Para aqueles moços Quando aqueles moços Chegaram mais perto Eu corri o olho Olhei nos pés Daquele terceiro Que vinha Tinha um pé semelhante Um pé de um cavalo E eu pude compreender Naquela hora Que era o demor Da morte O Espírito Naquela bicicleta E um veio E encostou O revólver No meu nariz E o outro veio E eu sei Se tira Queima a roupa No meu companheiro A arma Que ele disse Que ia matar O diabo Não Suscindou ele Morreu do meu lado Eu não pude fazer nada Veio que aquele revólver Encostava no meu nariz E eu pensei E eu me amando Porque o sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder E daqui a pouco Eu pensei Não Mas eu sou Engenho Eu vou Eu vou dar Um pote Na mão Do tiapaz Eu vou tomar a arma dele E o Senhor falou No meu E disse assim Para mim Não Não se mexa Fica tranquilo Que eu estou cuidando De você Isso era um sábado À noite Mas sabe por que Que Jesus Estava cuidando De mim? Porque eu tinha Uma mamãe Que naquele horário Estava me churrando Do lado De boa E quando eu abri O meu olho Que eu olhei Para aquela arma Eu contemplei Com a mão Formosa Linda Sobre o tampão Daquela arma Sobre o gatinho Daquela arma E aquele moço Batia Batia Mas aquele gatinho Não conseguia chegar Porque ele estava Quando eu contemplei Aquela mão ali Eu dei um prato Eu disse assim Ei Esta é a mão Do Jesus Que a minha mãe Datorava Ai que eu dizia Que não existia É a mão Do Jesus Da minha mãe Eu lembrei De quando eu entrava De embaixo De aquele porão Eu dizia Minha mãe Está louca Estava orando Para as paredes Aleluia A gente estava Enganado A gente estava Orando por Deus Que vinha ainda Para todo sempre Porque naquele dia A mão do Jesus Que anorava E lembrou da morte Ali E aquele moço Me olhou E me olhou Com os olhos Arregalados Assim E correu para baixo E o outro Perguntou para ele Por que você não Mato ele Por que você não Mato ele E ele gritava Assim Meu irmão Nunca tinha negado Meu irmão Nunca tinha negado Então eu gritei para ele Ei O teu irmão Nunca tinha negado Porque a mão do Jesus Da minha mãe Não tinha se colocado Sobre ele E ele está Eu quero dizer Para você Não precisa de confirmar Não confie nisso Não confie nisso Querido Confie nesse Jesus Que eu estou anunciando Hoje aqui Confie nesse Jesus Que eu estou pregoando Para você Hoje aqui Porque ele tem o poder De isso De qualquer água Que seja Ele é o único Deus invadível Incomparável E confundível Ele é o único Amigo Real e verdadeiro Que nunca te abandona Nas horas de dificuldade Tudo Porque a palavra O senhor diz A Isaías 90 aqui O senhor é o meu socorro Bem presente Na hora da bústia Aleluia Aleluia Amado sair ali Vim para a casa Da minha mãe Fazendo propósito A noite inteira Vou ficar crente Vou aceitar o Jesus Da minha mãe Cheguei na casa Da minha mãe Ali Mais uma vez Eu te abro No meu coração E me entrou Aquela ira obstinada E eu dizia Para minha mãe Não Enquanto não ficaram A morte dos meus amigos Eu não vou Descansar Até que ainda Estou com o coração Da minha mãe Minha mãe No outro dia Botou Uma mudança Em cima do caminhão E eu olhei Com o coração duro Quando eu entrar Estou com o caminhão Para vir embora Para a cidade de Santa Rosa O senhor falou Domingo Disse assim Filho Se tudo me apetecer Tu não ir embora Eu choro da minha mãe Eu vou permitir Com os mesmos moços Que separam a vida Do teu colega Eu vou tirar tudo Do teu pego Mas vai de impressa Que eu pude correr Na porta do caminhão E ela bati E disse João Mãe Pera aí Que eu vou junto Amado Andei 600 quilômetros Fazendo promessa Para o senhor Andei 600 quilômetros Fazendo promessa Que ia aceitar E que ia ficar crente Que ia ser o negador E que ia Olha Só não fiz Chão ver Naquela viagem E a palavra Os senhores Dê-se para nós Se é para nós Voltar e não Cumprir Melhor que nós Não volte Porque muitas vezes Nós fizemos Compromisso com o homem E até falhamos E fica por isso mesmo Mas com Jesus Cristo É diferente Com Jesus Cristo O negócio é diferente Se você voltar Para Jesus É melhor que você cumpra Para que as partes De Jeová Não te pegue Eu andei 600 quilômetros Fazendo promessa Para Jesus Vou ficar grande E vou aceitar Esse Jesus Da minha mãe Cheguei na cidade Santa Rosa Amados Tudo se tornou De 40 Cheguei na cidade Santa Rosa Comecei a sair Falando com empresa Comecei a terrorizar Na cidade E o senhor Usando o vaso Lá Para falar comigo Naquela cidade Toda semana Deus usava o alto Para falar comigo E eu sempre dizendo Depois da manhã Daqui um mês Daqui dois meses Daqui três meses Daqui mais uns dias Vou esperar mais um pouco Chegou o tempo Chegou o tempo Que eu fiz igual No rei Heróis Você teve um trono Me aprotei Jesus Cristo Os meus amigos Estavam falando Para mim É isso Mas você é valente Você é rápido Você vê Que você tiroteia Com a polícia Você vê Que você é rigido Você é rápido E eu disse assim Sim Agora eu sou rápido Agora a polícia Não para comigo Nem o Jesus Dos crentes Não para mais comigo Daquele momento em diante Como se uma mão Pegasse o meu coração E começasse a esmagar Assim Começou a me imprimir E me agustiar Meu Deus Lembra que eu cheguei Na minha casa Nem vem no sofá Chegou uma pessoa Perguntou para mim Ademar O que você tem Você tem carro Você tem moto Você tem casa Você tem tudo O que a gente faz Ademar E eu olhei E disse assim Não sei Estou oprimido Eu acho que não tem Que aceitar O Jesus O Senhor Eu estava oprimido Agustiado Não sabia Sair de uma solução Para a minha vida Quem sabe Hoje você chegou Aqui dessa mesma maneira Oprimido Agustiado Eu estava sofrido Achando que não tem Mais saída Não tem mais solução Planta as minhas E você sentou E disse assim Eu vou tirar Minha vida Porque não tem Mais saída Não adianta mais viver Eu quero dizer Para você Que eu encontrei Eu falado De ânimo De conforto Eu vou replatir Com você Hoje a noite Aqui Que está lá Em Mateus 11,28 Que diz assim Vinde a mim Todos os pistais Que é o sábado E o primido Que eu vos aliviarei Tomais Tu me faz O meu chulo Que é nove O meu quadro Que é leve E aprende De mim Sou manso E um Deus De coração Jesus quer hoje Tirar esse fardo Pesado Que você tem Esse churro Pesado Que você carrega Jesus quer que você Deixe aqui Os pés dele Hoje Enquanto Jesus Tentar escape Enquanto Jesus Tentar tempo Aleluia Aleluia Levantei-me dali Daquela cama Daquele sofá E falei Para minha esposa Botei-me a revolta Sofra E falei No palaviar Rondando Eu disse assim Eu vou dar uma volta Nessa vila E ver como é que tá Essa rapaziada E foi isso aí Daquela vila Quando eu cheguei De uma altura Na estrada Encontrei o cantor Jesus Melo Um homem Um profeta Um homem de compromissado Na verdade Ele me parou E tinha assim Para mim Jesus mandou Me dizer Que Poucos dias Você vai receber Uma proposta E se você Eu não sei Se você vai Voltar morto Ou vai voltar Aleijado E na cara Eu pensei Já ouvi isso aí Mais vezes Também E ele falou E sentou E eu sempre gostava Amado Da onde Eu gostava Antes de tomar Uma cervejinha Eu gostava Antes de me embriagar Porque todo Aquele que se embriaga Ele fica corajoso Ele fica valente De meu prazer Era muitas vezes Me embriagar Mas a palavra Mas a palavra Do Senhor Jesus Cristo Diz lá em Efésios 5,18 Não vou Se embriaguei Onde a contenta Assim Mas Vós Encheis Do Espírito Santo Gostava muito Da outra ir Da onde Que tivesse Um bolinho Descarnecedor Meu prazer Era estar No meio De eles E até Eu fazer A volta Na vida Eu falava Quatro Cinco Bolinhos Ali era minha alegria Era minha satisfação Fazer aquilo Mas eu encontrei Um versículo lá Que está em Salmo 1 Que diz assim Amado só Escute bem Bem-aventurado O varão Que não anda Segundo o conselho Dos livros Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Ao lado Dos crescedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E terra de dia De dia De noite E eles São como Como frutos Como ar Esplantado A pera Do ripeira Aquela Suas folhas No bucho Não cai E os seus frutos Dando a época certa Esses são Abençoados De Jesus Cristo Porque eles Não passam A tempestade Eles estão Pronto na época certa Eles tem o descanso Certo Por quê? Porque eles são Prontados A pera Do ripeiro Eles são Prontados A pera Da água Aonde a fonte Aonde a aguardância Aleluia Quando eu cheguei Na frente De uma igreja Amados Estava o varão Pregando Falando do Senhor Como hoje Dando o testemunho E eu parei Daquela igreja Ele travou meus pés Eu não ia ali Pra frente Nem pra trás Eu estava ali Parado E eu queria sair Pra lá Não conseguia E aquele homem Pregando Pra aquela multidão Daquela igreja Mas a pregação Falava Era tudo pra mim E o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo E quando eu desprendi As pernas Já fui em direção Daquela igreja Quando eu cheguei Na porta Do portão Daquela igreja Que o porteiro Saiu pra me receber Eu virei as costas Que nós já temos Mil tomas Pra pegar Você pode ir Com nós Você tem experiência É só chegar lá E pegar Esse dinheiro E nós é tornados Embora Olha só O que eu pensei Olha só O que eu pensei É Bom Vou fazer o último assalto Aí vou aceitar O Jesus dos crentes Vou aí onde Vou fazer o último Aí vou aceitar O Jesus da minha mãe Saindo ali Daquele carro Quando cheguei Num lugar destinado Onde era pra fazer o assalto Olha Um pomar muito lindo Como se eu estivesse Contemplando aqui Este pomar Eu lembro de que Eu cheguei Aquele pomar E eu ia pra pegar Num caio Com um pet De laranjeira E eu fiquei olhando Pra onde É que eu ia invadir Aquele lugar Daqui a pouquinho A voz fala comigo Bem assim Filho Se você ir Você vai tomar um tiro Eu olhei pra minha Retraguarda Olhei pra minha esquerda Olhei pra minha direita Olhei pra cima Nas árvores Não tinha nada Não tinha ninguém Mas os outros companheiros Vavam muito longe De mim E eu pensei Não Por que eu estou batido Caminei mais cinco passos Pra frente Me abaixei de novo Quando eu me abaixei Que eu olhei Pra onde é que eu invadi Novamente O Senhor Jesus Cristo Colou amorosamente comigo Ele disse assim Pra mim Meu filho Se tu me desobedecer Tu invadir esse lugar Eu vou pretendia Que tu não tira Fique cego E eu respondi Mais uma vez Olhei pra esquerda Pra direita Pra cima Pra trás E eu respondi Mais uma vez assim Não Eu não vou tomar tiro Porque eu não estou dormindo Pra tomar tiro Nas fichas Então fica cego E eu estou bem armado Eu não vou tomar tiro Amados A palavra do Senhor Diz assim Que há de passar Os céus e a terra Mas a palavra Do Senhor Não passará A palavra do Senhor Diz também Que ele não é homem Nem filho do homem Para que ele minta Para que ele se arrependa Do que ele fala Amados Dois minutos Depois que Jesus Mandou comigo E eu disse O meu discípulo A última vez Quando eu entrei Dentro daquele lugar Pra fazer o assalto Já tinha uma espigada Me esperando A menos de dois metros De distância Eu também não tive Aquele marrom Na minha face E na mesma hora Eu fiquei cego Na mesma hora Eu perdi a minha visão E naquela hora Eu lembrei de Jesus Naquela hora Eu gritei Ai Jesus O homem me matou E sabe o que O Deus do céu Pratou pra mim Diz assim Não Ele não te matou Filho Fica tranquilo Eu só te mostrei Que eu sou Deus E que me deparo Eu sou Deus E sei Onde eu tô Pra te deparar Tu aprontou O Deus dos céus Tu não pagou Agora tu vai trabalhar Pra mim desta maneira Porque tu vai Contar isso Obediente Para comigo Amém 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 Meu Deus Meu Deus Na mesma hora Instantaneamente Eu perdi as minhas vistas Entrei ali Enxergando E saí dali Puxado Peixando nas portas Peixando nas árvores E pedindo misericórdia Pra Jesus Cristo E Jesus Só te dizia pra mim Fica tranquilo Que tu não vai morrer Agora tu vai Vá milhar nós Nesta terra Desta maneira Pregando o meu evangelho Amém 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 Saí dali Amados Foi diretamente Pra dentro do hospital Saí do hospital Vim aqui pra Porto Alegre E lá o juiz Da cidade de Santa Rosa Tinha me mandado Pro hospital dos lobos Aqui o São Pedro Todo mundo conhece São Pedro aqui De Porto Alegre Ali é o manicômio Era pra mim ir pra ali Porque eu ia chegar ali E nos iumitar Uma injeção Remédio E ali dali Eu não ia sair mais Era o projeto Do diabo Eu me parava Destruir Tava tudo já Feito a parte Pra mim Quando chegamos ali Naquele lugar Os agentes Me fecharam Me puxaram Quando tínhamos ali Falaram assim Não, ó Tu tem um rapaz Que vai ter nada Assim, assim, assim É um batido Uma saudade E tal E tomou um tiro Na crise da séria E ia pra eternar ele aqui Tá no computador A baixa dele Tudo aí E quando ele Com você Eu pedi Senhor Eu não quero Ficar no hospital De louco Senhor O senhor falou Eu não ia morrer Que eu ia pregar Mesmo assim E agora O senhor vai Ficar no hospital De louco O senhor falou Pra mim Não Não Eu já tirei Eu já tirei aquela Pacha Aqui Amados Viraram o computador Viraram de perna Pra cima O computador E não tinha Pacha Nenhuma Minha Eu já tirei aquela Glória Os juízes Tinha me liberado Aleluia Sabe onde é que foram Achar a baixa Pra mim Amados Lá no hospital Petrópolis Procuraram no computador Não A baixa dele Tava no hospital Petrópolis Ninguém sabia Ninguém sabia Ninguém mentia Ninguém compreendia O que tinha acontecido Mas eu sabia Eu sabia Que Jesus Tava no controle Cheguei naquela Siga Aí no hospital Fui operar minhas vistas Quando a médica Tirou a minha vista Direito pra fora Pra fazer o programa Lá Eu disse assim Doutora Minha filha Ela tem 13 dias 13 dias de vida Tenho mais um menino De 2 anos E eu queria que Sabe até a sua mão Que eu pudesse voltar A enxergar Sabe o que Jesus Falou pra mim? Você vai gastar Tudo quanto No teatro de Deus O que o médium Não tirar O advogado Vai tirar E você vai correr Eu vou aducar Do mundo E você não vai encontrar Socorro pra você O teu socorro Somente sou eu Somente eu posso Resolver a situação Somente eu Não posso te curar Sair ali Daquele hospital Fui pra dentro Do presídio E ali Três meses Os advogados Comeram tudo Que eu tinha Levaram dinheiro Levaram casa Tudo que eu tinha Se evaporou Perdi mulher Perdi filho Estava agora Dentro do presídio Agora cego Não tinha mais amigos Não tinha mais Ninguém por mim Não tinha mais dinheiro Com 26 anos De cadeia Pra vir Com 26 anos De cadeia Já é condenado E mais 6 anos De cadeia Pra vir Eu estava rico Mas rico De cadeia Você já deixou rico De cadeia De cego Estava numa situação Que nem um cachorro Que nem a nada Daquele presídio Mas Deus Ele é tão doce Ele é tão misericórdia Que daqui a pouco Deus mandou Uma profeta Olha só Olha só O valor Que tem Uma mulher Valorosa Uma mulher valente Uma mulher que paga presa Uma mulher que escolhe Na presença de Deus Olha só O valor De uma profeta Que obedece A voz de Jesus Cristo Aquela mulher Que lá dentro Do presídio Chegou Ele disse assim Pra mim Ademar O meu senhor Vai lhe dizer Que se você fazer Um propósito Com ele Vire aqui Dentro de 15 dias Ele vai ter que te dar O que tem dentro E eu pensei Pô Tu sei Tu perdido Não tem mais nada Vou fazer um propósito Mas eu fiz um propósito De coração Sabendo que Jesus Sabia de tudo O que eu estava pensando Passou um dia Passou dois dias Passou três dias Passou quatro dias Passou cinco dias Eu sempre lembrando Quando chegou no décimo dia Deus fez que eu me esquecesse Daquele propósito Que eu tinha feito Quando eu lembrava mais Daquela profeta Que tinha entrado lá Porque já nem tinha Mais esperança Quando deu 15 dias Bem certinho Uma batida Na porta E eu vi os gatiados Caindo Eu vi o barulho Dos gatiados Caindo Naquela porta Aí ele chamou o monitor Vai machado e freitas Saiu E eu lá Tatiando pela parede Amado Pra chegar Pra onde ele estava Quando cheguei nele Ele me levantou Na frente E disse assim Pra mim Veio uma soltura Pra ti Eu não vou assinar Eu não sei A cadeia Que ele veio Pra mim Eu tinha 26 anos De cadeia Tinha mais seis Pra vir Agora Veio outra cadeia Que ele chegou assim Eu não vou assinar E ele disse assim Pra mim Não De barulho Uma soltura Eu não sei O que aconteceu Eu não sei Se Deus Comparça Comprar o juiz Eu não sei Se Deus Comparça Pegar os advogados Que o pior Que tinha Eu não sei Se deu a bomba Na embarcadora De Brasília Eu sei que está aqui Uma soltura Dizendo assim A devar machado Em prendas Não devem Nem dia Mais pra justiça Da terra E naquela hora O Espírito de Deus Veio sobre mim E disse assim Pra eles Filho Agora testifica De mim Pra eles Diga pra eles Que não Quantas comparsa Que tem tirado Da cadeia Que nem compraram Um juiz E que nem deu Uma bomba Lá no Lá no Nos embarcador Diga pra eles Que o advogado Nos advogados Não pede causa Te advogou Uma causa Entendeu favorável A ti Diga pra eles Que o juiz De todos os juízes Devotou em liberdade E eu disse pra eles Olha moço Eu vou dizer pra vocês Que não foi Nos comparsa Que compraram O juiz Nem pegaram Advogado Nem deu Ponto Desembargador Eu vou dizer Pra vocês Que quem me tirou Daqui Foi o advogado Jesus de Nazaré Esse advogado Não pede nenhuma Causa Foi o juiz De todos os juízes Jesus Cristo Nazareno Advogou A minha causa E ao partir Hoje Eu vou ser O pregador Da palavra Dele sim E eu quero dizer Pra você Nesta noite Que o Jesus Cristo De Nazaré O advogado Dos advogados O doutor Do doutores De médicos De médicos O juiz De todos os juízes Ele está aqui hoje Pra pistolver você Da tua condenação É porque Satanás Te condenou O Senhor Jesus Cristo Ele veio pra te pistolver Nesta noite aqui Eu dizia Mas o que Jesus Vai querer Com um traficante Com um assaltante O que Jesus Vai querer Com um homem Como eu Porque Jesus Não vai me querer Como eu Quem sabe Você pense Desta maneira Eu quero dizer Pra você Nesta noite Que do traficante Jesus faz Um ministro Do assaltante Jesus faz Um porta-voz Do drogado Jesus faz Um heredor de alma De uma protestuda Jesus faz Uma profeta Pro nome dele Ser glorificado Eu quero dizer Pra você Nesta noite Amado Não interessa A posição Que você esteja Não interessa O estado Que você se compre Pro meu Jesus Não interessa Ele não está Interessado No teu passado Ele está Interessado É de hoje Em diante A tua vida Não está O homem cego Condenado A 32 anos De cadeia Para a sociedade Desprezado Para o familiar Desprezado Todos Desprezados Não teria Eu valor Mais nenhum Quem sabe Você também Estava Nessa situação Que eu estava Mas eu quero dizer Pra você Que todos Esses Que te desprezaram Todos Esses Que te humilharam Todos Esses Que te condenaram Eles ainda Que você não sabe Que você está Parado Pelo Senhor Do sábado 23 Que diz assim O Senhor É o meu pastor E nada Mais me faltará Hoje é noite Que o meu Senhor Jesus Cristo Vai levantar Aqui neste lugar Profetas valorosos Jesus vai levantar Missionários valorosos Jesus vai levantar O homem de compromisso Aqui com a verdade Jesus não nascemos Para matar Não nascemos Para assaltar Para roubar Para traficar Nem para se trocar Nós nascemos Para arrancar As almas dos infernos E apresentar Jesus Cristo Oh Deus Quando era bagaço Em amandas Oh Deus Oh Deus Oh Deus Deus do milagre Deus da transformação Está aqui Sabe o que o meu Jesus Mota dizendo Esta noite aqui Que até a Aids Ele vai curar Nesta noite Para provar Para você Que Ele ainda é Deus Sabe o que o meu Jesus Mota dizendo Para você Você que esta semana Teve duas vezes Num centro de macumbaria Você sabe Que você esta ai E você não encontrou Meu socorro Você foi E voltou pior Mas hoje É o médico Dos médicos O libertador Dos libertador Aquele que tem o poder Que zelar Para tua vida Está aqui hoje Amados Hoje Para a bondade Que se recorde De Jesus Cristo Todas as promessas Que Jesus fez Na minha vida Podia ter se cumprido Eu enxergando Mas pela minha desobediência Pela minha rebeldia Eu tive que experimentar A espada de Jeová Quando o Senhor Nasci morrendo a coisa O homem cair Na mão do Deus Vivo E quantas vezes O Senhor Tem falado contigo Quantas vezes O Senhor Tem falado contigo Quando as vezes O Senhor Tem profetizado Na boca Com os profetas Quantas vezes Ele tem usado Os vasos dele Para falar contigo Ei Eu tenho proposta Na tua vida Eu tenho vontade Para te louvar O meu nome Eu tenho vontade Para te pregar Minha palavra Eu tenho vontade Para te ser um profeta Eu tenho vontade Para te fazer a diferença E até hoje Você tem adiado De um dia Para o outro E o meu Senhor Mota até dizer Que até hoje Já existia compromisso Com a tua vida Mas a partir de hoje Eu não posso te afirmar Que amanhã Você vai entrar Para essa porta Como você entrou hoje Eu não vim aqui Para apavorar ninguém Nem para assustar ninguém Eu vim aqui Para cumprir A tarefa Do meu Jesus Colocando as minhas mãos Nesta noite Aqui Sabe Tem homens aqui Tem mulheres Tem jovens Daqueles de lugar Com uma promessa maravilhosa De Jesus na vida Mas não tente Que Jesus culpa Porque é desobediente Porque passa Do dia Para o dia De um mês Para o outro mês Está atrasando O teu ministério Está atrasando A tua bênção Amado Está atrasando A bênção Que Jesus tem Para a tua vida Não é lá no mundo Traficando Que você vai enriquecer Não é lá no mundo Assaltando Que você vai enriquecer Não é lá no mundo Uma coisa que você Vai se achar Que você é esperto Não é chamar a cocaína Que você vai achar Que você é melhor Nos outros Não vai se prostituir E que você vai matar A prazada A tua vida Não é Me diga uma coisa Aqui amado Me diga agora E pense comigo Você seria capaz Escute bem Você seria capaz De entregar um pedaço Do teu corpo Por uma rumada De crack Você seria capaz De dar tuas vistas Por 70 mil real Você seria capaz De dar tua vida Para uma noite De prostituição Você seria capaz De entregar tua vida Para o diabo E levar para o inferno Para uma noite De comia Para uma noite De alegria Neste mundo Você seria Essa coragem De dar Um pedaço Do teu corpo Por uma coisa Que não tem valia Nenhuma Vale a pena Você entregar tua vida Para uma ganha de cocaína Vale a pena Você entregar tua vida Para uma gerada de crack Para uma fumada de crack Vale a pena Você entregar tua vida Para uma noite De prostituição Vale a pena Você entregar tua vida Para uma garrafa De cerveja Uma garrafa De canha Vale a pena Você entregar tua vida Para uma cadeira De cigarro Pense comigo agora Analise comigo Amado, não é que você entenda Não foi pra esse tipo de coisa Que o Senhor perdeu o sopro de vida Não foi pra isso que Jesus perdeu vida Não foi pra isso que Jesus decriou Não foi por isso que Jesus morreu na cruz do cavalo Amado, arrepende para mim Arrepende para mim Arrepende para mim O que Jesus pode fazer com a tua vida Você já viu um cego por aí Pregando palavra Eu tenho certeza que você já viu um monte de cego pedindo esmólo Glória Você já viu um cego Vendo um altar pra pregar com autoridade Com o Senhor do Espírito Santo Com o entendimento do céu Você já viu um cego gravando Você já viu um cego gravando um DVD na tua vida por aí Eu vejo que você não viu ainda Mas hoje você está mandando a oportunidade de ver A misericórdia de Jesus que dura de geração em geração Tudo quanto foi falado aqui hoje é verdadeiro É um aviso pra tua vida Se você pensa que você não tem capacidade Jesus te capacita Se você pensa que você não sabe Jesus te ensina Ele te instrui Ele te levanta Ele te usa Porque dele é o reino Ele é a obra E aí ele perdeu-se as aulas E ele usa quem ele quiser Você crê nisso Levante pé pra um pé Hoje se despera pra nós aqui Aleluia 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 Aleluia